Bom, o senador Jorge Seif pode perder o cargo hoje. Pois é, pode perder e pode manter, viu, Fernando? O julgamento está marcado para as sete da noite lá no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Os advogados de Seif dizem que tudo pode acontecer. E os advogados da coligação Bora Trabalhar, que defendem esse governador Raimundo Colombo, dizem que a decisão tem que sair hoje. Tem que sair hoje, a partir das sete. Agora a gente mostrando aqui que o grande pano de fundo está aqui, no vídeo. Quem vai assumir o cargo se ele for cassado? Jorge Seif. Essa é a pergunta. Os advogados de Colombo dizem que tem que ser ele. Os advogados de Seif dizem que ele continua no cargo. E o entendimento é de que deveria acontecer uma nova eleição. Então, se liga lá no Tá Na Hora SC, porque nós vamos estar acompanhando esse julgamento hoje à noite.